Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? E... Ah, eu queria brincar de alguma coisa diferente Isso é... Pai, acorda, pai, acorda Oi, meu Deus, menino, o que é isso? O que aconteceu? Tô com o senhor, curioso, sim Então, olha lá! O que eu sei, tá aqui? Tio é sal Oi, amiguinhos, tudo bom com vocês? Eu sou o papai Kelvin E começou mais um Isaac Diversão E já está chegando deixando o seu like Se inscrevendo no meu canal Que é muito importante pra mim E também pro meu canal É isso aí, filhão Então já chega daquele jeito chegando, mo Sou aqui no Isaac Diversão Amiguinhos, e hoje o vídeo vai ser Mais diferente Porque vai ser minha rotina da noite A rotina sua da noite, Isaac? Sim Vai ser super hiper mega blaster? Sim, é super diferente Nossa, então é isso aí, entendi Então se é super diferente, vai ser super legal Sim, super legal, é igual o Isaac Igual o Isaac É isso aí, amiguinho Ah, eu queria brincar de alguma coisa diferente Ah, eu vou chamar o meu papai Ah, eu vou chamar o meu papai Eita, meu filho Eita, moço O que aconteceu? Pode falar pro pai O que você me acordou do mesmo susto, cara? Nessa noite você viu acordar eu do nada assim? Sim, porque a gente pode fazer Eu tinha uma ideia muito genial O que é... Sim, pode falar Vamos fazer um acampamento na cozinha Na cozinha? Sim Eita, amiguinho Vocês acham que fazer um acampamento na cozinha vai dar bom essa? Vamos tentar, então Boa ideia, vai ser super divertido Eu vou contar aquelas historinhas que eu aprendi com o meu apopopopopozinho Agora, se tiver um outro embaixo na minha cama, não vai ser bom, né? Amiguinhos, bora montar o nosso acampamento! Eita, amiguinhos Pra fazer esse acampamento, nossa, olha só Deu um trabalho, nossa Cheguei até a suar O Isaac também, nossa Passou um aguacinho de cor tudo Mas, ó Valeu muita pena Vocês estão curiosos pra ver? Amiguinhos Vou mostrar pra vocês A minha casinha do meu acampamento Vocês estão preparados? Nossa, filho Você vai mostrar a sua casinha do seu acampamento na cozinha? Sim Será que deu bom? Será que ficou legal? Sim, eu vou mostrar pra vocês, amiguinhos Será que os amiguinhos estão curiosos? Acho que eles estão curiosos, sim Então, olha lá! Uou, Isaac! Que diversões! Que super... Uou, nossa Essa casinha tá bem simples Mas parece que tá super legal, hein? Bora entrar nela? Pra mostrar pros amiguinhos? Bora! Nossa, Isaac Diversões Que casinha irada é essa, meu filho Pode mostrar pros amiguinhos? Pode Essa faz demais, amiguinhos Olha só aqui Onde que o Isaac vai deitar Que ele vai dormir aqui Nós vamos acampar aqui, né? E aqui, onde que o Isaac tá Olha só É bem a cama Onde que o papai vai deitar, hein? Só tá faltando um travesseirinho, hein? Você tá pronto para começar O nosso acampamento Nossa, quem diria, filho Nós conseguimos montar um acampamento na cozinha Olha só, amiguinhos Ali tá o fogão Ali onde tá o cobertor, tá a mesa Aqui tá o armário atrás do Isaac Ali onde que tá a mesa Tá logo atrás da geladeira Né, filho? E essa mesa aqui, ó Eita, e cuidado com essa madeira aí Porque senão vai cair tudo na nossa cabeça Pescavo de baçura Que tá segurando o nosso teto, amiguinho Olha só Olha só, o cabelo passou Amiguinhos, estamos aqui super relaxados na nossa cabaninha, viu? Ela é muito conchegante Muito gostosinha Você gostou da sua casinha, filho? Sim, tá muito confortável Vamos acampar então aqui agora Agora nesse momento? Sim Então bora Uhul Acampamento começou de verdade Eita, Isaac E quem vai começar contando as nossas histórias? Essas assustadoras Sou eu Você? Então pode começar Vamos ver essa historinha do Isaac Bora lá Ai meu Deus do céu Isaac, que susto Nossa, essa história me deu um medinho mesmo aqui, hein? O que eu acho, ó Tá sentindo o cheirinho? Eu acho que eu fiz um cagacinho na cueca, bicho Eita, meu filhão Como você contou a sua história Agora é a vez do papai contar a história do papai Meu céu Que risada é essa, pai? Ela começa bem assim Isaac, que diversão Tinha dois meninos Jogando futebol no campo, viu? E tava super divertido pular Futebol pra cá Futebol pra lá Golzinho ali Aí de repente Aí de repente O menino falou Eu tenho um super chute Aí o outro falou assim Eu duvido que você tenha um super chute Ele falou Eu tenho Aí sabe o que ele falou? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar um super chute E você adivinha Aonde que foi parar essa bola? Onde? Longe Muito longe Foi parar dentro de um rio Isaac, diversões Essa bola foi parar dentro de um rio, amiguinho De tanta força Que esse menino chutou a bola Você acredita? Hum E na hora que ele foi lá Chegou no rio A bola tava bem pertinho assim Da margem do rio Bem aí pertinho assim Do cantinho do rio Sabe, Isaac? É Aí ele foi com a mãozinha assim, ó Tentar catar Quando ele pegou Assim, esticou a mão Pra chegar perto da bola Saiu Mas não, assim Gol, menino Isaac E levou pra dentro da água O quê? Gostou da minha história aí? Você gostou? Sim, acho que eu Acho que eu tô sentindo Que eu fiz um xixi na casa Eita O que aconteceu aí, menino? Eu acho que eu vou trocar o Isaac ali Calma aí que nós já voltamos Pai, eu tenho uma história Mais assustadora Que eu contei Na outra hora Você tem uma história Mais assustadora Do que aquela outra vez Que você contou A primeira história? Sim Aí você vai contar uma bem Uma bem assustadora mesmo Que vai deixar o comedinho? Sim Ó, então vamos ver Se ela é bem assustadora, hein? Eu quero ver Amigos Tive uma vez Assim Uma banana E um ursinho Eles Estavam Aqui Na casa Da Uma Peraí Uma banana E um ursinho Sim Essa história vai ser assustadora mesmo Com uma banana E um ursinho Sim Então tá bom Vamos escutar Assim o ursinho Fingia que era ursinho Fofinho Assim quando a banana Deu um soco nele Ele fez assim Ah Isaac Meu Deus Eu tava prestando atenção Pensando que ia acontecer outra coisa Que aconteceu Porque ele fez Ah Porque o ursinho Aí meu Deus Você me deu cânibre aqui na garganta Mas o que é isso? Isso é o ursinho E o ursinho Deu um tapa na banana Assim a banana Ficou assim Que que é isso? Aí eu vou dar um tapa na cara dele Assim Deu um tapa E aí ficou Eu vou te pegar Vamos Assim eu vou te comer Ah Te comer Te comer Nossa E era tão bravo assim mesmo? Hum? Tão assustador? Hum Ai que medo Posso falar o negócio? É viver aí embaixo da cama Posso falar o negócio? Hum Eu acho que eu vou usar o banheiro Usar o banheiro Que eu acho que eu fiz O número dois Número dois? Ah Para o vídeo aí Eita amiguinho Depois de tanta história Ó Bateu uma forminha aqui Você tá com forminha também Isaac? Tô Nossa Eu vou falar pra você Eu tô ficando até com soninho Já? Você acredita? Ah Você também? Ai meu fiozinho Mas vamos encher primeiro a nossa pantucinha Pra ficar pantucinho Né? Trouxe uma bolacha Nossa Você trouxe uma bolachinha pra nós lanchar? Sim Uma bolachinha de água e sal e? E uma água Uma água pra hidratar? Sim Pra hidratar Depois dessa história Minha água Minha boca ficou até grossa Até ressecadinha assim Eita menina Esse lanche tá gostoso É Tá muito saborioso Saborioso Saboro Eita Amiguinho Para ficar sabendo Você chegou até aqui Nessa parte desse vídeo Comenta lá nos comentários Lanche na cabana Que você escreveu Lanche na cabana Eu vou ficar sabendo Que você chegou Nessa parte desse vídeo E eu vou te dar Um coraçãozinho Eita, filhão Tá terminando de lanchar aí, é? Eita Tá com a boca cheia Não dá pra responder, não? Tô terminando sim Tá terminando? Nossa Que eu vou falar pra ti, moço O papai tá com soninho Será que é porque Já é umas 11 horas da noite? Eu acho que é, né, filho? Eu já dormi E Que Uma barata aí No seu pé e no meu pé Ai Será que vai vir uma barata No nosso pé à noite? Acho Ah Quando eu tomei banho Você matou todos os baratos? Ah Matei, né? Ah, moço Ah E deixa eu perguntar pra você Você gostou de fazer o vídeo Aqui A nossa rotina da noite Montar uma cabana Super legal Sim Pra gente acampar Você gostou muito Hoje do vídeo? Sim, 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 sim Será que os amiguinhos gostou muito lá? Acho que sim, porque A cabana ficou super legal Ficou muito legal mesmo, né, filho? Eu amei sua cabana Ficou super legal Amiguinhos Eu acho que já chegamos no fim do vídeo de hoje Ah Tava super legal Tava super legal Tava super legal Eta barranca Eu queria a mãe Amiguinhos 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 Um beijão Um forte abraço